Salve, salve, meus cubinhos, beleza? Seja bem-vindo ao nosso oitavo vlog. Hoje a gente vai estar indo para o zoológico. Queria avisar vocês, estou aqui no nosso estúdiozinho. Logo, logo vai sair uns vídeos provando balas diferentes. Dessa vez eu prometo que vai sair logo. Tem a bala mais azeda do mundo. Bala sabor Coca-Cola, tem tudo. Queria avisar vocês que agora a gente está numa agenda nova. Por isso que nós ficamos sem vídeos aí por uma semana e um pouquinho. Os vídeos agora vão sair segunda, quarta, sexta e domingo. Vai sair um vídeo extra editado, extra cinemático. Bem maior de minutagem. Espero que esses vídeos tenham entre 25 a 30 minutos todos os domingos. Durante a semana vai continuar mantendo esses vídeos mais normais aí. Vai facilitar muito para mim porque está muito puxado, muito corrido. E a qualidade dos vídeos vai aumentar. Valeu, tamo junto e bora para o vlog. Olha isso. Vamos lá pegar um colé? Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar ele dar a volta. O que é que tu vai querer? 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 Você tem o Spongebob? Eu vou pegar o Bob Esponja. Eu vou querer também o Bob Esponja. Ok, eu vou ter dois. Sim. Aí, ó. Pegamos dois do Bob Esponja. Estão filmando. Olha isso. Aqui é a nossa casa. Eles vêm dando banda, passaram por aqui, a gente escutou o barulho. E viemos para fora e chamamos eles. Estamos saindo agora. Vou mostrar para vocês a tranca da porta novamente. Chegamos aqui agora. Vamos subir esse morrinho de grama aqui. Eu acho que é para lá a entrada. Não tenho nenhuma ideia. Chegando no zoológico. Eu acho. A gente acha. A gente estava pegando a esquerda. Já me estava nos levando para o lado errado. A gente viu umas tias ali indo para a direita. Eu vi mesmo. Tá bom. Toma os créditos. Ela viu. Agora a gente acha que é para a direita. Mas eu acho que as tias estão indo para lá. Só para pegar a esquerda aqui. Quer ver? Toma. Olha lá. Pegaram a esquerda. Viu? Bandeirinha do Canadá. Olha. Estamos chegando na entrada. Olha o Moose. Quer botar os band-aids? A senhora tem que botar os band-aids no pé porque está doendo o calcanhar de um tênis novo dela. Toma esse take então das pessoas passando e ela botando o band-aids. Ainda tem que passar embaixo dos carros aqui, aqueles que eu filmei. Com o drone. O trilho de trem também aqui em cima. Estamos na fila. Olha. Que iluminação. É só para dois? Não, só para um. Aqui você vai. Obrigada. Chegamos. Pô, quanta gente, velho. Aham. Olha que lindo. Aí, ó. Chegamos na lojinha de lembrancinhas aqui. Olha o tamanho dela. Uma girafa aqui. E estamos procurando água. A gente vem... Olha o tamanho da fila para ver os pinguins, velho. Tá, mas não vamos agora. Vamos ver se depois a fila está melhor. Não é a chance que... O pior é que eu acho que no zoológico eu nunca vi, porque sempre teve essa fila. E eu só tinha vindo nesse zoológico na minha vida. Olha, ali tem a área dos dinossauros. Nós vamos passar ali depois. Mas eles têm um monte de dinossauros assim, ó. Tá vendo? Dez pila em árvore. Dez pila em árvore. Obrigada. A escultura de uma montanha. Serio, Gabi. Nossa. Cuida, Laura. Cuida, Laura. Tem um dinossauro lá. É um vivo. Olha lá as idades médias de quem vai tirar as fotos lá e tu querendo tirar. Olha ali, uma escultura de uma águia. Em cima de um... De um pau de urso. Não, de lobo. Vai, deleta isso aí, auditor. Eu estou de boné. Ela falou que eu tenho passado protetor. Olha como está brilhando. Eu estava calibrando o gimbal de novo e passou do meu lado. Cara, a gente não sabe nem onde nós estamos... Claro, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. O cara pediu para aparecer no vlog. Os caras quisam muito arreados, né? Pior que eu falei lá. Ontem nós estávamos num bar. Que é um bar cheio de jogos. Que as pessoas vão lá beber, vão lá jogar sinuca. Aquele jogo do basquete, um monte de coisa assim. Eu perguntei para o meu amigo se as pessoas iam ficar um brava. Se eu gravasse dele. Capaz, mano. No máximo, eles iam pedir para aparecer no vídeo. Olha isso aqui, mano. Subimos a escada ali do nada. Tem um gorila dormindo de boca aberta. Parece a Lara dormindo no carro. Mano, aquele bicho, se ele quiser, com a velocidade máxima dele, ele chega aqui na cerca. Cara, olha, coisa muito louca. Mano, que bichos são esses, velho? Cadê o bicho? Tá, tem aqui, ó. Olha isso, velho. Uns porcos com espinhos, mas não parece porco e espinhos normal, velho. Como é que é o nome do bicho? É Taguá. Taguá. Cara, olha ali. Primeiro que ali tem liama. Não. Falei errado. Ali tem flamigo. Ali tem flamigo, mas nem esse lado aqui tem as liama. Oi, que lindo. Olha que peluda, velho. Vamos ali mais perto. Também tem esses aqui. Acho que é emu, né? Imu. Cara, aqui. Olha lá, tem uma branca também. Ai, que lindo. Não, esquentou a câmera. A câmera acabou de esquentar, então eu tô tentando gravar com o celular um pouquinho. Olha aí os flamingos, ó. Que espinitinho, velho. Olha, ó, não tem nada. Aí, ó, acabamos de sair dos flamingos. A câmera tinha esquentado. Ó, tem um mapa ali. Vamos no mapa ali, ó. Tem camelo aqui, ó. Tem camelo pertinho de nós. Camelo, dragão de Komodo, leopardo e um tipo de macaco ali, ó. Gibão. Olha ali os camelos. Estamos pro lado certo. Olá, você já não me falou uma vez que tu andou de camelo já? Andei de camelo lá na Austrália. Na Austrália? Aham. Olha aí comendo. Quem tá olhando pra câmera? Olha aí, mano. Eles tão bem de boa. Uma Lion Tapir. Olha o tamanho do bicho. Nossa água já acabou, tá muito quente. Vamos aqui comprar mais água. Olha, ó. Olha ali. Eu vou disposar um bicho. Você não vai cagar na cabeça. Ok, estocamos a aguinha. Menos de 10 reais na conta. Eu acho que nós deveríamos ter ido pra direita. Ah, vamos entrar aqui, ó. Estamos tomando uma aguinha agora. Na frente desse negócio aí. Sei lá o que é isso. Dá um gole aí, por favor. Cara, tá muito calor. Parece aquelas plantinhas lá do Harry Potter lá que tu tira do barro e faz... Muito bom de respirar aqui, né? Pode jogar moeda e fazer um pedido. Aí, ó. Estamos aqui no... Sentado, deixando a câmera esfriar. Estamos falando com o Yuri, que é ele, nossos amigos lá de Lajado. Dá um oi aí, dá um salve. Oi, galera. Estamos entrando no portal oposto da Nárnia. A gente estava sentado aqui pra câmera esfriar. Do nada começou um casamento, velho. Felicidades. Olha lá, o Yuri, olha lá. A gente vai caminhar por umas borboletas aqui. Tomara que elas... Balsam em nós. Não conseguimos fazer uma borboleta balsain, não é isso? Nossa, foi bem legal. Eu achei que não era tão bom. Olha isso aqui. Vai descansar um pouquinho? Uma família é bonita, mas fede. A Lara está com inveja daquela mulher lá. Ela está indo junto com a criança e o cara está puxando. A gente já olhou no mapinha, começou a entender um pouco melhor agora. Aqui é aquele gorila de antes. Vamos ver se ele está de pé agora no sol. Antes ele estava tirando uma nenéca. Ainda bem o Grazião aqui de novo. Olha que tamanho da cabeça dele. O outro está com palha na cabeça. Parece que você é de chapéu. Não, olha isso. Ele vai sair pra fora. Vem. Cara, olha isso. Que lindo. Se assustou. Ah, não. Pessoas registradas somente. Às vezes tem o... Sei lá. Pois é, não tem plaquinha. E não tem... Opa. Banheiro. A gente achou que ia vir ver o leão. E era o banheiro. Em vez de os preguiçosos olhar as placas e tentar entender, a gente só olha e pensa. Ah, é pra lá? Então vamos pra lá. Ó, mas é que tinha um leão aqui. Exato. Eu pensei. Leão, entrada do leão, tá ligado? Opa. Savana africana. Que imota. Abra aqui, César. Essa aqui não é girafa. O que que é que tem golfinho ali? Olha ali. O que é isso? Que cor de manchurra. E aí, Spitflow. O que que vem aqui? Aqui tem pouca espinha. Esses daqui são pouca espinha. Olha lá o tamanho. Olha isso. Acho que eu sei. Aí, agora ele diminuiu. Pode tirar só atrás. Mentira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ali. Olha ali. Aqueles bichos daquele filme lá. Olha esses caras. Tá, e também aquele outro filme que o cara se perde no barco com... Cara, olha isso. Ei. Como é que chama um bicho desse, né? Olha ali. Tem um tipo de lagarto ali. Tipo de uma cartarunguinha. Super cute, cara. Não, impossível. Olha ele caminhando lá. Não. Olha o tamanho das crianças. Olha o tamanho da boca dele. Olha ali, olha ali. E olha que massa. Se eles quiserem, eles seguem esse caminho aqui. E daí eles dão uns pulos na água, cara. É um bagulho lindo de se ver. Tomara que eu consiga filmar pra vocês, mas eles pulam. Será que tem algum nadando ali embaixo? Meu, imagina gravar um pulando ali de baixo. Aí eu tava feito pro resto da vida. E ele deu meia volta. Cara, do nada eu tava passando aqui. Tem uma girafa comendo ali, velho. Vamos ver se eu esqueci de pegar a mão de perto. Ei. Pescoçudo. Ei. Sai daí, sol. Não. Como é que chama a girafa? Tá olhando. Olha, tamo chegando na zebra agora. Queria pedir pra vocês, quem tá gostando do vídeo assim com o gimbal, deixe um comentário. E a zebra tava aqui e foi pro outro lado, agora a gente não consegue mais ver ela. Bora. Voltaremos. Ok. Desistimos. A zebra tá de trollagem. Não queremos mais. Nem queria filmar igual. É a mesma coisa com um cavalo, só é colorido diferente. Olha ali. Olha o vigia. Ei. Ei. Oh, mano, por que que esses bichos saem? Eles têm medo da câmera, velho. Meu, pra falar a verdade, eu não sei nem onde foi parar a zebra. Querido, você também tá calindo pra fora, igual o gorila lá. Ele tá olhando pra nós. Olha a toquinha deles aí, ó. Massa. Olha o barulho. O que tá acontecendo, velho? Olha que tremendo de nós entramos agora. Estamos indo embora agora. Daí no caminho da saída também, onde tem os pinguins, nós vamos ver os pinguins que nós queríamos ver antes, só que a fila tava enorme. O que que tem aqui? Ah, com o urso mesmo que a gente viu. Esse aí tá meio pegando os pelos, devem estar meio ver aí já. Olha aí. Muito reflexo nesses vidros. Bora lá que tem o urso perigoso. Esse aí é o urso que nós vimos na trilha e é por isso que eu fui mais perto dele, porque eu sabia que ele não é o perigoso. E o cinza que é o que tem que ter medo. Agora a gente realmente vai embora. A gente fica achando coisas novas, que a gente achou que tinha visto tudo. E daí tem mais. Mas agora estamos voltando, vamos ver os pinguins, se a fila não estiver muito grande. E daí vamos pra casa. Olha lá, eles estão meio longe. Vamos olhar a tropa desse pinguim lá. Queridos, vamos ver se dá pra vir aqui pro lado, ó. Não, tá fechado. Vamos ver se tem como filmar por aqui, pelo menos. Não. Ah, não vai dar. Só dali mesmo, se dá pra ver os pinguins. Ah, tem como vir de trem aqui, ó. E aí aqui, tu vai pra parar de trem. Bem prático, né? Bah! Se nós soubesse, nós vamos pertinho da estação de trem. Isso ia ser legal pro vídeo. Já estamos indo pra casa agora. O que nós vamos fazer agora? Fome. Comer. O que mais? Mais alguma coisa? Hoje é sábado, né? Eu acho que nós temos que... Sair? Sair. Não dá um rolê, eu acho. Talvez eu levo vocês, talvez não. Depende do lugar, eu gravo com o celular lá. Chegamos no estacionamento. E lá tá o centro, ó. Downtown. Deixa eu ver se dá pra pegar lá. Se nós for sair, é por lá que nós vamos estar. Que dia cansativo hoje. Vi que vocês gostaram bastante do último vlog de 20 minutos. E olha isso daqui. Uma coisa que não se vê no Brasil tão seguido. O cara botou uma figurinha no carro dele. Tá. A gente acabou esquecendo de encerrar o vídeo pela câmera. Eu já tô passando os vídeos tudo aqui pro PC, pra mandar pro editor. Então nós vamos estar encerrando aqui pelo celular mesmo. Muito obrigado quem assistiu o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e ativar o sininho. Nos ajuda demais. Não custa nada pra vocês. E é isso. Tchau. Até o próximo vlog. Tchau.